É bom deixar Deus agir, não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir É bom deixar Deus agir, não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir, e fazer valer a voz do coração Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir Eita glória, bom dia a paz do Senhor para o povo amado de Deus Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, Deus lhe dê uma semana abençoada Bom dia meu amor Bom dia pastor, meu querido, meu amado, e amado também por Jesus Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, família pão da vida Segunda-feira abençoada, tão somente na vontade E deixando ela agir, tudo dá certo Bota ele na frente, comece aí, dando o seu joinha, compartilhando E dizendo que ele é lindo e maravilhoso para mim e para você Amém Queridos, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com esta mensagem Inscreva-se aqui, é tão fácil Inscreva-se porque você vai estar ajudando a propagar a palavra de Deus Vamos falar hoje sobre decisão Está abençoando e sendo abençoado, não é pastor? Vamos entrar na mensagem e Deus vai falar ao seu coração Com certeza Aleluia Nós temos que tomar certas decisões na vida E entre as decisões que nós temos que tomar na vida está a decisão De seguir os ensinamentos da palavra de Deus Para sermos abençoados Por exemplo Nós temos muitas vezes uma situação complicada na nossa vida Que seria muito fácil se a gente simplesmente entregasse nas mãos de Deus Porque são coisas que fogem ao nosso controle A nossa capacidade para resolver Mas ficamos sofrendo, insistindo, querendo resolver com a força do nosso braço Achando que nós somos inteligentes o suficiente para resolver a situação E a situação vai se complicando e às vezes chega a um ponto que você não tem mais o que fazer Não é verdade? Nós queremos falar hoje sobre o aspecto de família Sobre a vida de casais Casais que ficam indiferentes, né? Pelas mais diversas situações E que isso vai levar a uma separação Vai levar a uma péssima convivência E nós sabemos que a união do esposo com a esposa é uma união muito pura, muito próxima E quando essa união é afetada por qualquer situação Infidelidade, maus tratos, palavras mal colocadas Tudo isso vai trazer para o casal um sofrimento muito grande E esse sofrimento, ele tende a piorar Então às vezes quando você deixa para tomar uma decisão De se arrepender, de pedir perdão De dizer que quer uma chance Isso pode demorar muito E quando você for cuidar Já não tem mais jeito Por isso que nós temos que tomar decisões E nós vamos falar sobre isso na palavra de Deus As decisões que nós temos que tomar Porque tomar uma decisão nem sempre é fácil Ao longo da vida temos que fazer várias tomadas de decisão Que podem afetar de muitas maneiras a nossa vida Por isso é importante Procurar sabedoria na palavra de Deus Para tomar a decisão certa A primeira coisa que nós devemos fazer Quando temos de tomar uma decisão É pedir orientação a Deus Na palavra dele Ele nos oferece sabedoria e nos dá muitos conselhos Esses conselhos vêm através da Bíblia Sagrada Também podemos pedir conselhos a pessoas sábias Mas acima de tudo devemos confiar Que Deus está no controle de nossas vidas Isso é tudo Provérbios 3 Versículo 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endereitará as suas veredas Pronto Olha que palavra abençoada Quando você reconhece Deus em seus caminhos Ele vai consertar as suas veredas Aleluia As veredas são caminhos Caminhos a serem seguidos Quantas vezes tentamos resolver as coisas E não falamos com Deus Mas preste atenção O que fala o livro de Tiago Que era irmão de Jesus Filho de Maria e José No seu capítulo 1º no versículo 5 Aleluia Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peçam a Deus Que a todos dá livramento Dá livremente Dá livremente De boa vontade Ele será concedida A palavra de Deus está dizendo Que quando nós estamos diante de uma situação Que não temos condições de resolver essa situação Devemos pedir a Deus sabedoria Para resolver Certa vez Deus disse para Salomão Salomão peça o que você quiser E eu vou lhe dar Salomão tinha o povo de Israel para conduzir Então ele disse Senhor me dê sabedoria Para que eu saiba conduzir o teu tão grande povo E Deus se agradou E deu muito mais do que sabedoria a ele Veja o que está escrito em 1 João capítulo 5 versículo 14 Esta é a confiança que temos A nos aproximarmos de Deus Se pedimos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá Aleluia Aqui está também Uma lição de sabedoria para a nossa vida Se pedimos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Por exemplo Às vezes nós queremos que Deus Mude uma situação Prejudicando alguma pessoa E Deus é pai Ele é meu pai É seu pai E é pai daquela pessoa Que às vezes você quer ver prejudicada E a palavra de Deus diz Que Deus é misericordioso E que a sua misericórdia dura para sempre Então eu não posso pedir nada para mim Se isso que vai vir para mim Dará prejuízo a outra pessoa Porque Deus não vai se agradar Eu querer prejudicar um irmão Uma irmã Para ser beneficiado É por isso que nós temos que ter Em Deus A direção do amor dEle Não é verdade? Olha o que diz aqui 1 Coríntios 10, 31 Assim que vocês comam Que bebam Que façam qualquer outra coisa Faça tudo para a glória De Deus Aleluia Faça tudo para a glória de Deus Se eu estou querendo ser beneficiado Em detrimento De prejudicar alguém Isso não é para a glória de Deus Deus não vai se agradar Desse comportamento Então logo eu vou precisar Ter a presença do Senhor Na minha vida Em forma de um coração generoso Um coração piedoso Um coração que vai entender Que as outras pessoas Também são filhos de Deus Que precisam de Deus Para serem salvas Para serem guiadas Eu tenho que aceitar isso Aleluia Porque do contrário Eu vou estar desgostando a Deus Fazendo aquilo que não agrada a Ele E como filho que não agrada Nós vamos estar fazendo Aquilo que Deus abomina Que é o que? Não, eu quero que fulano se dê mal Não, não é assim Veja aqui o que está escrito em Provérbios 18 Do versículo 1 ao versículo 14 Comece a ler amor Quem se isola Busca interesse egoísta E se rebela contra a sensatez O tolo não tem prazer no entendimento Mas sim expõe aos seus pensamentos Com a impiedade vem o desprezo E com desonra vem a vergonha As palavras do homem são águas profundas Mas a fonte da sabedoria É um ribeiro que transborda Não é bom favorecer os ímpios Para privar da justiça o justo Aleluia As palavras do tolo provocam briga E a sua conversa traz a soite A conversa do tolo é a sua desgraça E os seus lábios são Uma armadilha para a sua alma As palavras do caluniador São como petisco e deliciosos Descem até o íntimo do homem Quem relaxa em seu trabalho É irmão do que destrói O nome do Senhor É uma torre forte Aleluia Os justos correm para ela E estão seguros A riqueza dos ricos É a sua cidade fortalecida Fortificada Eles a imaginam como um muro Que é impossível escalar Antes da sua queda O coração do homem Se envaidece Mas a humildade Intercede a honra Quem responde antes de ouvir Comete insensatez E passa vergonha O espírito do homem O sustenta na doença Mas o espírito deprimido Quem o levantará? Aleluia Ensinamento tremendo Em provérbios 18 De 1 a 14 Palavras fortes Para nossas vidas Nos ensinando Principalmente Que nós não devemos Ouvir os tolos Aleluia Ouvir os ímpios Ouvir a voz Mas daquele que não tem compromisso Com Deus E não tem temor a Deus Aleluia Nas nossas vidas A gente gosta muito De ouvir a opinião Dos outros A gente gosta muito De nos guiar Pelo que os outros Dizem Agora a questão é Quem é que está dizendo? Quando eu ouvir Uma opinião Sobre a minha vida Eu tenho que primeiro Analisar Aquele que está opinando Aquele que está Trazendo opinião Quem é ele? Quem é ela? Quem é essa pessoa? É uma pessoa Que tem intimidade com Deus? É uma pessoa Que tem a direção Do Espírito Santo? Ou é uma pessoa Que vive para o mundo Vive de bebedeira Vive de farra Vive de palavrão Vive de palavras Que não Constrói nada? Se essa pessoa Tem esse comportamento Logo Eu vou compreender Que essa pessoa Não serve Para me orientar Em absolutamente nada Por quê? Porque os seus conselhos As suas palavras Não vêm de um coração sábio É por isso que nós temos Que tomar a decisão De ouvir a voz de Deus E não a voz do diabo Nós temos que ouvir A voz do Deus Que deseja o nosso bem Que diz Eu sou quem conheço Os pensamentos Que tenho respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Eu não posso ouvir A opinião De uma pessoa Que está completamente Fora da presença de Deus E tomar essa opinião Para a minha vida Porque essa pessoa Não consegue conduzir Nem a vida dela Quanto mais a minha Então nós temos que ter A decisão De sermos sábios Para nos orientar Por quem tem compromisso Com Deus Quem realmente está Na presença do Senhor Amém, amados? Vamos orar agora E vamos pedir a Deus Exatamente isso Sabedoria Aleluia Santo Deus Eterno Pai A tua sabedoria Deus A sabedoria Do teu santo espírito Seja derramada Sobre nossas vidas Pais E um querido Deus amado Nós precisamos Da sabedoria Que vem da tua palavra A sabedoria Que sai do teu coração Da tua boca Através da tua palavra Do teu santo espírito Deus Nos ensina A caminhar Nos ensina Deus A não nos A pegarmos A ensinamentos Escusos Que não agrada O teu coração Nos dá Pai Sabedoria Nos ensina Pai A ouvir a sua voz Aleluia A sentir A sentir a tua presença A ser cheio Do teu espírito Livra-nos Deus De todo mal Livra-nos Das opiniões Contrárias Das orações Contrárias Dos ensinamentos Contrários Livra-nos Pai Daqueles que Chegam para nos Aconselhar Mas vem mais Para nos prejudicar Enche as nossas Vidas de paz De alegria Ensina-nos A caminhar De acordo Com a tua vontade Pai Eu quero pedir Deus Que a tua A tua mão Esteja estendida Agora sobre a vida De cada um dos Irmãos e irmãs Que estão nos ouvindo Derramando Sobre suas vidas A sabedoria Da tua palavra A direção Do teu santo espírito Pai Cura Nossa alma Cura Não somente As enfermidades Do corpo Mas também Da alma Livra-nos Deus De tudo aquilo Senhor Que nos afasta De ti E nos faz Caminhar Deus Debaixo Da tua Potentosa Mão É isso Que pedimos Deus Abençoa Todos os Inscritos No canal Os que estão Se inscrevendo Agora Abençoa Deus Os que Compartilham Esta mensagem Com esta Oração Todos os Dias Estende A tua Mão Santa E derrama Sobre a Vida De cada um Dos irmãos Irmãs É isso Meu Deus Que nós Pedimos E agradecemos No santo E poderoso Nome De Jesus Cristo Amém Paisinho Amém Amém De vocês Deus 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 Abençoe As nossas Ovelhinhas Nós Amamos As nossas Ovelhinhas Obrigado A gente se encontra Daqui a pouco Fica na paz Deus abençoe A sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Fica na paz É É É É Tempo De Amar Do Espírito Santo Amém.